Tudo bem pessoal, eu sou o Rogério Evaristo e nesse vídeo a gente vai aprender sobre pintura em peças de resina Peças miniaturas em resina, estátuas em resina, peças em resina de epóxi, resina epóxi ou resina poliéster Como é que a gente faz, como é que a gente pinta aqui, eu vou explicar para vocês aí, tentar resumir num vídeo bem rápido, tá? Para pintura ficar boa, tá bom? E quem não é aluno e ainda quiser aprender a fazer estátuas em resina, vasos de suculenta Tudo que vocês imaginarem, eu vou deixar o site abaixo aqui do vídeo, que é cursosonliner.com É só entrar aí na descrição do vídeo que vocês vão ter o meu site onde vocês podem aprender a fazer tudo isso aqui E tem os cursos com diploma, né? Enfim, completo. E também pode ser membro do canal, tem várias vantagens Clique em se inscrever no canal, quem não é inscrito, curte o vídeo e clica no sininho, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre pintura em resina As tintas que a gente usa aqui para pintar resina, peças em resina, é a tinta acrílica, a base d'água, tá? E a tinta automotiva, né? Às vezes até o aluno me manda foto, pode ser essa tinta aqui Pô, se tá escrito tinta acrílica ali, é que pode, é tinta acrílica, né? Ah, qual marca? Pô, qualquer marca, se é tinta acrílica, qualquer marca Se tivesse uma marca específica, eu falaria, né? Então se eu falo tinta acrílica, é porque pega uma tinta acrílica aí que vai dar certo Tinta automotiva, não me manda em foto, sendo tinta automotiva tá bom, tá bom? É isso aí, vamos lá então, vamos aprender A tinta acrílica, a base d'água, às vezes o aluno me manda foto Ó, professor, eu pintei e craquelou Até vou voltar aqui para vocês dar uma olhada Uma foto, ó, de uma pintura craquelada que o aluno mandou Estão vendo aí? Tá toda craquelada, né? Isso aqui, por que ela tá toda craquelada assim? Porque foi colocado a tinta direto do pote, pintado ali A tinta, às vezes, conforme a marca, às vezes vem mais grossa Conforme a marca, a tinta vem mais fina Então se tu usar uma tinta muito grossa, às vezes E a resina também não tá bem seca Não tá bem curada, né? Que o bom é tu fazer a peça hoje e pintar um dia, dois dias depois Que a peça tá bem curada, bem seca, tá? Ajuda a não craquelar também Então a tinta tava muito grossa Ela pintou e a craquelou Eu falei pra ela assim Bom, faz o seguinte Pega a tua tinta, bota um pouquinho de água Dilui um pouquinho, né? De água na tinta Deixa ela mais fina E daí faz o teste e me diz aqui o que aconteceu Eu acho que vai ficar boa Daí, olha só Ela fez, diluiu, mandou a foto Mandou a foto de como ficou Pintou outra, mandou um videozinho De como ficou Então pra vocês verem que Só diluindo a tinta Já deu um resultado assim De mil por cento na peça Só de botar um pouquinho de água ali, né? Então não se esquece de curtir o vídeo aí, tá? Deixa nos comentários aí também Se vocês gostaram Se vocês querem aprender a fazer peças em resina E a tinta automotiva A tinta automotiva Tem muita gente que usa aerógrafo, né? Que é uma pistolinha de tinta Que vai num compressorzinho Pra pintar, né? Pro veriz a peça ali Também é muito bom E tem gente que usa A tinta automotiva no pincel, tá? O pincel tem que ser com as cerdas bem molinhas Um pincel bem bom, tá? Pincel bom, hein? Vocês vão comprar entre Dez a vinte reais Um pincel bom Entre dez a trinta reais Um pincel bom Com as cerdas bem maciazinha Porque a tinta automotiva Ela é bem fininha, tá? Ela é diluída com solvente também Conforme a tinta automotiva Que vocês vão comprar aí Vocês compram também Um solventezinho na loja Lá pra diluir a tinta, tá? Pra deixar ela Do jeitinho que vocês querem ali Pra fazer os testezinhos Como você se agradar melhor De fazer a pintura Então a tinta automotiva Ela é muito boa Ela fica bem forte na peça Ela fixa bem Porque ela é a base de solvente, né? Então ela fixa muito bem na peça O que vocês não recomendam usar É tinta PVA, pessoal Tinta PVA eu não recomendo usar Qualquer batidinha que vocês der na peça Vai descascar Ela vai craquelar muito fácil Então tinta PVA eu descarto Não uso de jeito nenhum Tinta PVA nas peças de resina, tá? Então aqui eu vou deixar um videozinho De uma peça pintada Na tinta automotiva Dá uma olhada Que um aluno mandou aí Essa aí foi pintada No aerógrafo, né? Na pistolinha Olha, uma peça pequena A pintura ficou perfeita Ficou uma pintura industrial mesmo, né? No aerógrafo Também dá pra pintar no pincel, claro Mas daí Vocês tem que deixar a tinta bem diluidinha E também, claro Não vai ficar boa que nem um aerógrafo, né? Uma hora eu vou fazer um video Só de pintura em aerógrafo Aqui pra vocês Quem tá interessado em pintura Em aerógrafo Deixa nos comentários Aqui que se tiver bastante comentário Eu vou fazer um video Só mostrando como é que se pinta com aerógrafo Onde comprar aerógrafo Qual aerógrafo comprar Tá? Pra vocês fazerem as pinturas de vocês Bem bacana E Não se esqueçam também Que vocês podem ser membro do canal Podem se inscrever no canal Podem curtir o video Podem clicar no sininho Isso aí que ajuda nós aqui A manter o canal Sempre em funcionamento pra vocês, tá? E a gente vai pegar Nesse video aqui Eu vou sortear um curso Pra quem deixar comentário, tá? Comentário bom, tá? Quem me xingar no comentário Não vai ganhar o curso Então quem botar um comentário bacana Que gostou do curso Ou que quer aprender Quer aprender pintura em aerógrafo Eu vou sortear No próximo video Eu vou mostrar Quem foi que ganhou O curso Nesse comentário aqui, tá bom? Então é muito bacana E se vocês comentarem Já concorrem a um curso Quem ganhar o curso Tem que estar inscrito no canal, tá? Então você vai deixar o comentário Já se inscreve no canal Se ganhar o curso Não tiver inscrito Eu não dou o curso Tá bom, pessoal? Então é bem bacana Quem está gostando Do nosso canal Espero que continue Sempre conosco E o que mais Que eu queria falar Pra vocês Ah, das pinturas em gesso Eu vou fazer um video Também Esse aqui Eu fiz assim Dando uma explicada Sobre a pintura De resina A resina que eu uso É a de poliéster E a resina epóxi Que são as resinas Mais usadas A resina de poliéster Eu uso pra peças Que eu não consigo Colocar um preço Bem agregado Pra vender Então eu uso A de poliéster Que dá uma resina Mais barata Vocês estão escutando Nos passarinhos berrar aí, né? É que eu tenho Bastante passarinhos mesmo Até vou mostrar Pra vocês aqui agora Olharam aí o vídeo Dos passarinhos Então eu tenho Bastante passarinhos Desculpa Os berros deles Tá Então sobre A resina de poliéster Eu uso em peças Que eu não consigo Botar um valor Muito agregado Como ela é mais barata Eu faço essas peças De resina de poliéster Uma peça Às vezes Como ela é pequena E tem um valor Uma peça Que dá pra cobrar um valor Tipo miniaturas Em resina Que o valor É extremamente alto Em peças Que eu gasto Vamos por Trinta centavos De resina E vendo a dez reais De trinta centavos Pra dez reais Isso eu uso Resina Epox É uma resina mais cara Mas o lucro É gigantesco Então eu boto Uma resina bem melhor Nessas peças Que o lucro É gigantesco Agora tem peças Que são grandes Em resina Que eu não consigo Cobrar o valor Que eu tenho que cobrar Então eu já uso Uma resina de poliéster Faço a peça De feitinha Bem pitadinha Mas uso resina De poliéster Então tem esses segredinhos Quem trabalha com resina O bom é ter as duas resinas Vou deixar aqui embaixo No link A descrição Onde eu pego resina Na internet Também Vou deixar o site Eu pego sempre Me entrega Tudo bacana Só entra na descrição Do vídeo E está ali O link Resina de poliéster Resina Epox Se vocês quiserem comprar E tem o site Dos cursos De formas de silicone Também Tá bom? Então Um abraço E até O próximo vídeo